Lu, há cinco meses eu dei match com um rapaz que eu conheço há oito anos, amigo de amigos, mas com quem nunca rolou absolutamente nada, é somente um conhecido. Na ocasião do match, ele não chegou a puxar papo e eu vi que morava em uma cidade diferente da minha há cerca de duas horas. Como um dos meus critérios era alguém que morasse na mesma cidade, eu também não iniciei a conversa. Há três dias ele me adicionou no Instagram e veio conversar. Eu gostaria de dicas sobre rever os nossos critérios. Quando a gente está falando dos nossos critérios, atenção nisso. É importante que a gente aprofunde nesses critérios. Não é só falar, morar na mesma cidade, não ter filho, ter tantos anos de idade, loiro, moreno, corpo sarado. Não é só sobre isso, tá? Então eu convido você agora a pegar os critérios que você tem do seu M1, do seu modelo ideal de homem e questionar. Por quê? Por que isso é importante pra mim? Por que é importante pra mim que o cara seja loiro? Por que é importante pra mim ele não ter filhos? Por que é importante pra mim ele cuidar da saúde? Por que é importante pra mim ele morar na mesma cidade que eu? Por quê? Então esse é o primeiro aspecto. Por que isso é importante pra mim? Segundo aspecto pra você analisar é Isso é negociável ou inegociável? Ah, eu quero alguém mais velho que eu. Isso é negociável ou inegociável? Por que você quer alguém mais velho do que você? Quando você faz essas perguntas, quando você pergunta isso pra você mesma, você vai entender quais são os valores, os seus valores, as suas necessidades que precisam ser atendidas dentro de um relacionamento. Então quando a gente fala, ah, eu quero estar com alguém que seja mais velho do que eu, por que eu quero isso? Ah, porque alguém mais velho do que eu tá estabilizado, é alguém maduro, é alguém com quem eu vou ter uma relação saudável. Será mesmo que a idade vai definir isso aí? É verdade que todos os homens mais velhos que você são maduros? Tem essa comunicação leve, fluida, que funciona? E talvez ao se questionar essas coisas e buscar essas respostas, você identifique que na verdade o critério que é importante pra você não é aquele primeiro que você estabeleceu. Onde ele mora, a idade dele, se tem filho ou não, se cuida da saúde ou não. Então investigando os seus critérios, fazendo perguntas sobre os seus próprios critérios, você vai identificar se é aquilo que é realmente importante pra você ou se é o que tá por trás, tá? O que que tá por trás da idade? O que que tá por trás dele morar na mesma cidade que eu? O que tá por trás do fato dele ter filhos ou não? Então avalia isso quando você estiver falando dos seus critérios e talvez isso abra mais portas pra você. Abra outras novas possibilidades de conhecer pessoas, beleza? Música 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 Música